Isso tem que ser número de seguidores também? É, você tem os fãs. Como são os seus fãs? Tem números? A gente calculou pela quantidade de likes. O meu é o que tem mais likes. É de acordo com a quantidade que já passaram de homens, de fãs lá. Sim, sim. É mais homens. Já teve mulheres, sim. Mas é mais homens. Então, é... Tem visualização, quantidade de visualizações. É, de pessoas que já passaram. Mas eu, tipo assim, eu levo tão de boa. Eu não olho pra ninguém, não quero saber o que a outra ou a outra tá fazendo. Eu gosto de focar toda a energia em mim. Você faz muito bem. Isso aí é muito sábio. Porque a gente não tem que ficar olhando pra grama do vizinho. A gente tem que olhar pra nossa. Eu olho pra minha grama, que minha grama dá muito trabalho, então. Eu não entendo. Tá certo. Você se dedica, né? Mas o teu campinho tá gramado ou o teu campinho não tá gramado? Eu gosto sempre pra jogar bola. Tem que ter uma grama, né? Tem que ter uma graminha. Tem que ter uma graminha. É, porque... Tem que ter uma graminha. Campo careca não se joga? Não, mas tem gente que tem gente. Se joga também, né? Eu acho mais confortável, mais bonito, mais harmônico. É mesmo? Um campo, assim, bonito, quando você olha... Tem que ter aquela grama verdinha, bonita. Não, porque tem gente que gosta só daquela... Aquele pedacinho de grama estilo Hitler, né? Também acho bonitinho. Aquele bigodinho. Tem gente que vai pro lado do pagode. A grama parada. Lá pro lado do pagode, que é carequinha, carequinha, né? Não, o pagode eu não gosto muito, não. É muito difícil fazer o pagodinho. É, o cara aqui não é bacana, não é? É, eu não curto muito. Ué, tem de tudo, né, Sérgio? Tem de tudo. É, tem pra todos os gostos. Tchau, tchau.